A saúde das crianças no Piauí não está nada boa, especialmente quando elas precisam de um hospital público para cirurgias e internações. O número de leitos caiu muito nos últimos anos. Nós vamos ao vivo até o Hospital Infantil fazer esse alerta com a repórter Gorete Santos, que está lá e traz mais informações para a gente. Olá Gorete, bom dia. Bom dia Nádia, a você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. A média de uma redução de 18% nesses últimos seis anos, 277 leitos a menos. Como a gente já falava aqui na abertura do programa, a situação é ainda mais dramática quando se trata da questão da cirurgia pediátrica. O único hospital que atende hoje pelo SUS é o Hospital Infantil, onde há apenas 18 leitos para esse fim. A gente continua falando sobre esse assunto agora com o presidente da Sociedade Piauiense de Cirurgia Pediátrica, o doutor Ednaldo Miranda, que está aqui ao meu lado e já trazia outras informações acerca disso. Ele falava, inclusive, que essa é uma demanda que vem diminuindo desde a década de 80 e que, claro, gera muita preocupação. Doutor Ednaldo, bom dia. Sim, uma preocupação muito grande. Bom dia. O primeiro ponto a esclarecer é que o Hospital Infantil do Cid Portela não diminuiu o seu número de leitos. Ou seja, o Hospital Infantil foi aberto. Na verdade, ele tem otimizado, ele tem aumentado o número de cirurgias, tem aumentado a sua capacidade de fazer cirurgia. Essa diminuição de leitos não é aqui. Ou seja, o hospital tem procurado se adequar às normas das exigências da Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde e melhorado cada vez mais. No entanto, na rede houve uma diminuição muito grande. De pediatria, o doutor Alberto, que é o presidente da Sociedade Piauiense de Pediatria Clínica, pode falar melhor. Na cirurgia pediátrica, já há alguns anos nós estamos nos preocupando com isso. Recentemente, o doutor Dib faleceu e ele foi um dos cirurgiões adultos que começou operando criança no Piauí. Eu tive a oportunidade de conversar com ele ano passado sobre isso. Na década de 80, quando esse hospital foi aberto, nós tínhamos pelo menos cinco outros hospitais no Piauí que operavam, disponibilizavam leitos para criança com problema cirúrgico. Tínhamos a Casa Mater, o Hospital Santa Maria, o antigo Samil, onde hoje funciona a Unimed, o Hospital França Filho e o Hospital Infantil, que abriu, além do São Marcos, que não tinha limite de leito para a cirurgia pediátrica pelo SUS. Somando esses outros hospitais, nós tínhamos em torno de 200 leitos para a cirurgia pediátrica pelo SUS. Quando o Hospital Infantil abriu, no final da década de 80, e abriu com cerca de 25 leitos para a cirurgia pediátrica, e mantém essa capacidade até hoje, na verdade, otimizou, porque designou leitos para a cirurgia neurológica, cirurgia ortopédica, agora está trazendo para a cirurgia plástica. Nós não tínhamos cirurgião plástica que operasse pelo SUS no estado do Piauí. Agora o Hospital Infantil tem, não tínhamos otorrino com estrutura para montar, agora o Hospital Infantil tem. Mas na rede, todos esses leitos foram fechados, ou seja, de quase 200 leitos, ficou somente o Hospital Infantil Lucidio Portela, para atender toda a demanda do estado do Piauí. Doutor Adinaldo, a solução seria o quê? Construção de novos leitos, ou alguma medida que possa ser tomada para aumentar essa disponibilidade aqui no estado do Piauí, sem necessariamente ter que construir um hospital ou outros leitos? As duas coisas são necessárias. A longo prazo, a construção de um novo hospital, ou em Teresina, ou nas regionais, para tentar descentralizar, que hoje nós só temos cirurgiões pediátricas aqui. Mas nós temos aqui no Piauí seis cirurgiões pediátricas novos, formados recentemente, extremamente capacitados e aptos a operar nas macro-regiões do Piauí. O estado está, e recentemente eu tive uma reunião com o estado aqui no Hospital Infantil, onde foi dito que vai se tentar viabilizar, tentar conseguir recursos para viabilizar a realização de cirurgias pediátricas com a estrutura já existente nas regionais. Isso é possível. Ainda no governo anterior, nós estivemos em Floriano, em Bom Jesus, e realizamos cirurgias pediátricas, 50 cirurgias no final de semana. Então, isso é possível. A residência médica que funciona aqui no Hospital Infantil, da Universidade Estadual, em parceria com o estado, formou nos últimos anos seis cirurgiões pediátricas, e todos estão aptos a fazer isso. Eu creio que, a curto prazo, essa seja a medida mais eficaz. Seria, tanto na Prefeitura de Teresina, na sua rede, ou seja, o Hospital do Satete, Buenos Aires, tentar viabilizar para que algum cirurgião pediátrico possa realizar cirurgias de pequeno porte lá, e o estado nas regionais. Ou seja, foram abertas recentemente o serviço de ortopedia, neurocirurgia, estão sendo abertas, e algumas até já foram de UTI no interior do estado. Então, a estrutura está montada. Com essa turma jovem montada, eu creio que talvez se amenize. Muito obrigada, então, doutor Edinaldo Miranda, trazendo essas informações, essa preocupação acerca da carência de leite, especialmente, para cirurgia pediátrica aqui no estado do Piauí. Obrigada. Obrigado.